Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um rolezinho, estrada dos Romeiros mais uma vez Aqui na verdade a gente não tá no Romeiros ainda, a gente saiu da Castelo Branco, altura do quilômetro 48 se eu não me engano mais ou menos, saída pra Pirapuaro do Bom Jesus Aí a gente pega essa estrada que dá acesso a Rodovia dos Romeiros por Pirapuaro do Bom Jesus O rolezinho hoje com o pessoal do trampo, na verdade veio só eu, meu amigo Silvano com a sua KTM Duque 390, tá ali na frente O restante do pessoal de última hora teve outros compromissos e não puderam vir Espero que na próxima estejamos todos juntos, um abraço aí pro Robson, João Leonardo, Luiz Eduardo, que não puderam vir Eu já tenho vídeo no canal desse rolezinho aqui, pra quem mora em São Paulo, nas proximidades, vale muito a pena Porque é muito próximo, da Marginal Tietê até aqui, tá meia hora, 40 minutos no máximo Então vale muito a pena A gente vem pela Castelo Branco e depois volta pela Rodovia dos Bandeirantes Eu vou deixar aí depois, mostrar um mapinha pra vocês, esse trajeto aqui que é muito legal Ó, aqui tem umas curvinhas muito legais Com a Crosser, se eu não me engano, é a primeira vez que eu venho pra cá Eu já vim pra cá com a NMAX e com a Himalaya A Crosser tá chegando nos seus 10 mil quilômetros Moto muito boa, depois eu vou... a revisão de 10 mil eu vou fazer em casa, como sempre Apesar de... essa amostra ter 3 anos de garantia, se fizer todas as revisões da concessionária Eu acredito que não vale a pena fazer as revisões da concessionária Eu prefiro abrir mão da garantia Mas isso aí é conversa para um próximo vídeo Hoje vamos... curtir aqui o passeio na... o Pirapora do Bom Jesus Depois vai ali até Itu, na Fazenda Chocolate Ó, e hoje a estrada tá bem vazia Geralmente tem bastante ciclista aqui, tem bastante movimento Tô achando estranho que hoje... tá bem sossegada Nós saímos de São Paulo, o tempo tava um pouco nublado Mas é sempre assim, todas as vezes que eu vim pra cá, sim, o tempo nublado em São Paulo Quando chega aqui, o tempo abre Eu tava uns 22 graus, temperatura bem agradável pra fazer esse tipo de rolezinho Só porque eu falei que não tinha quase ciclista hoje, tá bem movimentada Tem que tomar bastante cuidado aí, dividir espaço com eles Infelizmente a gente tem que acabar passando aqui por cima Essas faixas, né? Não pode, né? Mas fazer o quê? É... ó, aqui um... um scooter acompanhando o ciclista Aí não... geralmente isso daí não é pra treinar o ciclista não Geralmente isso daí é pra fazer como se fosse uma... uma escolta Essas bicicletas aí valem uma moeda, né? Infelizmente a gente não pode ter nada, né? Nem o cara às vezes pedalar sossegado, não pode Complicado, senão os caras pegam e levam a bicicleta do cara São bicicletas aí que de repente custam 15, 20 mil reais Então não pode vacilar Mas com moto assim fazendo escolta eu nunca vi Eu sempre vi carro... ó, tipo aqui, né? Carro fazendo escolta aí E tomar cuidado com essas areia, terra que tem aqui, ó Pra você não passar reto na curva Não pode frear em cima disso daí, não Se frear em cima dessas areia aí, é... Veja o asfalto na certa Semana passada choveu bastante aqui em São Paulo Então teve alguns deslizamentos aqui Aqui à nossa esquerda tem o rio Tietê O rio Tietê, ele transbordou em São Paulo Aí fizeram a drenagem e tal Olha lá o rio Tietê ali embaixo Fizeram a drenagem E acabou transbordando aqui também Então a cidade ali de Pirapora ficou Embaixo d'água É uma pena aqui, não sei se dá pra ver O rio Tietê totalmente ali poluído, cheio de espuma Um lugar tão bonito desse E o rio devastado Ó, tô lendo deslizamentos aí Ficar bem esperto com isso O Silvano foi embora, tá lá na frente Eu falei pra ele, eu falei Meu, você nunca veio pra essa estrada aqui Eu falei, curte a estrada aí Eu falei, vai na frente E eu vou depois atrás de boa Que tá com uma KTM 390 Meu, uma moto muito da hora Uma moto que convida o cara a acelerar, né Uma motinho pesa aí 150 quilos 43 cavalos, se eu não me engano Super leve Motor forte Muita tecnologia embarcada Tá uma Uma estradinha gostosa Pro cara fazer curva E curtir a motoca nova dele aí Ó, tudo esbarrancado aqui, ó Olha o rio Tietê aí, ó Cheio de espuma Olha quanto lixo, meu Tá muito triste ver isso Não vai pegar a GoPro Não tem essa capacidade de filmar legal assim Um pouquinho mais longe Vai ser até um caminhão aqui Olha, esse é da prefeitura Sei lá do que Ó, recorrendo ali chaiada aí, ó Que Precerem voluntários, né Olha o tanto de lixo Da hora a galera aí Voluntária fazendo a limpeza Esse lixo Olha aqui, gente Nossa, quanto lixo Ou seja, a altura da água A estrada ficou encoberta com a água Porque tem lixo aqui, ó Na altura da cerca Olha isso Caraca Imagina o tanto que o rio não subiu Olha isso Olha o tanto de lixo Gente, muito lixo Ó, caixa d'água O povo é muito porco também, viu Quer dizer, tudo isso que tá aqui As pessoas geralmente jogam na rua, né Tudo bem que a administração pública tem sua parcela de culpa Mas a população também tem, né Ó, o rio tá lá embaixo, ó Olha o tanto que subiu Subiu o quê? 10, 15 metros Ou mais Por isso tá tudo desbarrancado aqui Nossa, é muito triste ver essa cena de destruição aqui Ainda ontem quando eu falei pra minha mãe que ia vir pra cá Hoje Ela falou Nossa, você vai pra Pirapora do Bom Jesus, tal Viu lá subir, transbordou Acho que tá tudo bem complicado a situação lá Aí eu falei Ah não, deve ser Não deve ter sido tão grave, não Mas, poxa Estando aqui pessoalmente Dá pra ver que realmente foi pesado o negócio, viu Aqui os ciclistas aí tomaram buzinada, meu Mas, tipo, beleza Também tem que respeitar os motoristas, né Não dá pros caras também Aqui é faixa contínua A gente não pode ultrapassar Não dá pra eles ficarem segurando o trânsito, né Pô Acharam ruim ali, mas Pô, afasta, encosta e deixa o carro passar Eu quando eu tô nessas estradinhas assim De mão dupla Raramente eu fico muito próximo aqui a faixa Eu sempre mantenho uma distânciazinha, tal Procuro ficar aqui mais de lado Sempre com a visão Pra outra pista Pra ver se não vem nenhum louco, né E quando eu tô em estrada De alta velocidade, né Rodovia que limite de velocidade maior Que tem várias faixas O tempo todo De olho no retrovisor E continuamos aqui na Romeiros Em destino a Fazenda Chocolate Tomar um café maravilhoso que tem lá O café é feito Fogão a lenha, tal Tem um bolo também delicioso Eu tô preocupado que eu avisei o Silvano Que No último encontro ali nosso Eu falei, ó Falta 13K aí pra gente chegar Lá no nosso próximo destino E ele sumiu aí pra frente Não sei se ele colocou no GPS dele ou não Na verdade eu tô usando o GPS Eu conheço aqui a região Eu tô usando o GPS só pra Só pra Não correr o risco de passar a entrada Porque a Fazenda Chocolate Ela é bem escondidinha aqui Nós estamos chegando a 300 metros Eu não ouvi Vamos ver se ele tá parado aí E o Silvano foi embora Passou Deixa eu ver se ele tá aqui Mas eu acho que não Vamos ver se ele tá aqui Tem uma KTM ali Mas não é a dele Bom, mandei uma mensagem pro Silvano Mas o celular não está funcionando Vamos voltar aqui Tentar encontrá-lo na estrada Tem que ficar de olho nessas motos que estão voltando Se ele não passa por aí Dá hora que curtir essa estradinha dos Romeiros Escutando agora Nesse momento Olha, ele passou Tem que voltar agora Peguei uma pedra aqui Quase que eu vou pro chão Oh, baby Pelo menos Por um pouco de respeito Quero que meu inglês é péssimo E também não sei cantar Porque essa música é muito da hora Eu particularmente só escuto isso Música dos anos 80 e 90 Hoje só tem lixo Com todo o respeito a quem gosta aí, desculpa aí, mas na boa, eu não escuto sertanojo, não escuto funk, não escuto, como chama aquele outro negócio lá que o povo fala, sofrência também não escuto, não gosto, gosto música dos anos 70, 80, 90, gosto também de um rock Curto oasis, eu falei oasis, acabou de começar a tocar oasis aqui, olha que da hora, a sintonia tá boa Oasis, Guns, U2, o que mais que eu gosto, também gosto de Metallica, gosto de muitos estilos de música, só não curto mesmo as músicas da modinha Porque na boa, pessoal, o que eu já falei, de novo, todo o respeito a quem gosta, tá, mas pra mim não tem sentido nenhum Se você falar assim, por exemplo, ah, você curte sertanejo, sertanejo eu curto, que é o sertanejo antigo Sérgio Reis, Chirãozinho Chororó, José de Camargo Luciano, esses eu gosto, escuto muito Agora, fio, sertanojo, sertanojo eu não gosto não Eu não sei, você fala assim, ah, o cantor falando de tal, se eu encontrar na rua eu nem sei quem é Tá bom, nem sei quem é Porque pra mim, esse tipo de música atual, não é música, porque assim, na verdade é só um refrão É um refrão e não faz sentido nenhum A letra não tem sentido algum Tanto é que quando eu tô no carro com a minha mulher, putz, ela vai ficar brava comigo Porque eu, meu carro, que eu tenho é o Monza, né E eu não tenho mais carro assim de plástico por enquanto Então o que eu tenho é a moto e o Monza Então quando eu ando no carro dela, eu sou obrigado a escutar as músicas que ela quer E geralmente ela escuta essas músicas da atualidade que eu particularmente não gosto Mas é isso aí, como eu disse, mais uma vez, respeito quem gosta Mas gosto cada um tem o seu, né Imagina como seria chato a vida se todos gostassem das mesmas coisas Agora pegamos um domingueiro aqui na frente, ó, o cara anda a 40 por hora aqui Ó, acabamos de sair aqui do portal dos Romeiros Agora vamos pegar aqui uma estrada que dá acesso a Rodovia dos Bandeirantes Então a gente, como eu falei pra vocês, nós viemos pela Castelo Branco E vamos voltar pela Rodovia dos Bandeirantes Nada impede, se a pessoa quiser pode voltar aqui e fazer o mesmo caminho de volta Ele tava trocando ideia com o Silvano ali É a primeira vez que ele faz esse passeiozinho aqui, gostou pra caramba É um rolê gostoso, rápido, barato Então assim, pra quem tem mulher, namorada e tal E eventualmente elas não querem vir junto Meu, você sai de casa cedo na hora do almoço Você já tá voltando aí, a mulher não fala nada E tudo certo Então é isso, agora aqui é ficar atento Pra poder pegar a saída pra Bandeirantes E fazer o caminho de volta Vou mostrar então agora pra vocês o mapa Desse trajeto Espero que vocês tenham gostado Um passeio muito gostoso Um grande prazer é fazer esse rolêzinho com vocês E até o próximo Grande abraço